E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar dessas manchinhas pretas que dá no bacalhau das mortes, tá? Essas manchinhas pretas, né? Por mais que você lave, por mais que você passe e limpa baú, solupã, essas manchinhas, elas sempre ficam depois da lavagem. Então, hoje nós vamos falar pra vocês como tirar. Ó, eu vou aproximar pra vocês verem essas manchinhas pretas, tá vendo? Essas manchas podem ser formadas por algum produto químico que a gente passa, pode ser formadas por WD também, né? Ou também, né? Até por gotinhas de água que escorrem também. Acaba se formando essas manchinhas pretas com o tempo. Então vamos lá pra dica de como tirar essas manchinhas pretas. Você vai precisar de um bombril, tá? Pode ser desse tamanho, pode ser menor, não tem problema. É o que você tiver aí de bombril, tá bom? Você vai precisar de um pincel, você vai precisar de um limpo alumínio e de um detergente neutro. Aí você vai... O que você vai fazer? Você vai pegar o limpo alumínio e passar o pincel na peça. Você vai passar o limpo alumínio com o pincel em toda a peça, tá? Aí você pode passar também nas duas peças simultaneamente. Por quê, né? Enquanto você lava uma, o limpo alumínio faz efeito na outra peça. Aí você passa o limpo alumínio na peça, não tem segredo, tá? É só, né? Escregar com o pincel e pronto. Você também, né? Pode usar o pincel pra aquelas partinhas mais difíceis, né? Aquelas partinhas que é mais desenhado, que é mais difícil, que você não vai conseguir atingir com o bombril. Aí você passa mais um pouquinho, tá? Pra ficar bem encharcada a peça, pra gente começar a fazer a limpeza. Passa bastante, tá? Aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar o bombril, tá? Você vai passar um pouco de detergente no bombril, um pouco de limpo alumínio no bombril e começar a limpar a sua peça, tá bom? Quanto mais você esfregar, mais limpa a sua peça vai ficar. Vai depender de você e a limpeza da sua peça. Agora eu vou fazer um pouquinho aqui, vou dar uma limpada. Daqui a pouco eu volto com vocês com todos os resultados, pra vocês verem se ficou legal ou não. Já volto aí. Bom, pessoal, esse é o resultado da peça limpa, tá? A peça ficou como saiu de fábrica, a peça brilhando, a peça ficou bonita, tá? Só ficou esses cantinhos meio escuros, né? Porque tá de noite aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a noite, então fica meio difícil. Mas, esse é o resultado, muito bom. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!